Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Ark Vanilla 2 E hoje gente, finalmente estamos aqui com mais uma criatura forte, médio pra grande né gente Eu vou fazer algumas comparações de tamanho com esse cara que é o Megatério E a gente vai saber tudo sobre ele, pra que que serve, pra que que não serve Se vale a pena domar, se não vale a pena domar e tudo mais, beleza? Ainda bem E de quebra gente, olha lá ó, quer ver uma coisa? Cês tão vendo lá no fundinho galera, a gente tá domando um Doedicurus vermelhão top Que só vai saber quem assistiu o vídeo passado até o final, então corre lá, assiste pra vocês entenderem tudo isso, tá? Mas pra que que cê quer mais um Tatu Yoshi? Assiste o vídeo passado que eu respondo, tá? Mas vamos nessa gente, afinal, pra que que eu quis pegar um Megatério gente? Sendo que eu já tenho um T-Rex, um Espinossauro, então qual o sentido de domar um Megatério? Na verdade gente, são dois, e um deles até vocês que me passaram, tá? Porque eu tava precisando de um cara que farmasse muita palha, e na hora vocês me falaram Megatério Yoshi, e eu nem lembrava disso mano, eu tava farmando palha, se não me engano, com o Procoptodon Que também não é ruim, mas não é o foco dele, né? E assim, um dos grandes formadores de palha é esse cara aqui galera, vamos testar? Com certeza a gente vai, é a primeira coisa que eu vou fazer, tá gente? Sem mais delongas, agora a gente tem essa área intocável aqui, né? Que é a nossa área de preservação, então vamos testar Só antes de mais nada gente, não vou upar ainda, tá? Depois eu vou decidir aqui que eu vou upar, e vamos ver ó Realmente galera, ele pega palha, mas ele também pega madeira Ele é aquele cara que farma tudo, né gente? Mas como vocês podem ver ali nos números gente, ele pega mais palha do que madeira Então ao contrário do mamute, do castor, e ao contrário de outras criaturas Vocês me deram outra ideia gente, Yoshi, você tem o estego, é só mudar a classe dele lá As placas das costas dele, que ele pode farmar sim, muita palha É verdade galera, faz sentido isso, só que, poxa, é com muita dor no coração que eu falo que o meu estego está bugado Não só o meu, mas todos aqui do primitivo galera Eles não tem a opção de mudar as placas aqui É uma pena velho, porque isso sim velho, dá uma baita utilidade para o estego Mas antes da gente continuar nessa chuvinha gostosa gente, já deixa o seu like E se você gosta da nossa série de Ark, não é essa só a de Ark Crystal Outras séries aí que eu trago no canal, de outros jogos também Deixa o like e ativa o sino para você não perder mais nada, fechou? Então é isso aí Cara, primeira coisa gente, vamos fazer comparações de tamanhos com esse cara aqui Eu queria muito comparar ele com o urso gente, e vamos lá Claro, de longe já dá para ver que ele é muito maior do que um urso galera E eu diria que ele dá dois ursos tá, olha isso rapaz Ai Yoshi, mas ele está de pé, por isso que ele parece maior, não gente? Vamos fazer esse comparativo, nossa Urso fica de pé, olha aí Cara, ele é o dobro do tamanho do urso galera Mas isso se reflete em dobro de dano? Mais ou menos gente, não necessariamente tá E vamos testar também é claro Então com quem ele se equivale de tamanho galera? Eu diria que ele se equivale aqui a um estego, por exemplo Quando ele fica nessa posição aqui ó, ele é quase do tamanho de um estego Isso significa que sim, ele é bem grande Ou até mesmo de um teresinossauro gente, vamos ver ó É realmente, só que ele é mais encorpadão que o teresino O teresino tem esse corpo aí de, sei lá velho, meio de pássaro, sei lá mano E ele é mais rechunchudo né Enfim, comparando ele com criaturas carnívoras aqui gente Olha só o Carnotauro Também o Carnotauro é magrinho, perto dele ele é basicamente do mesmo tamanho Também, mas ele é mais gordão E é claro gente, comparando com o Tiranossauro Rex ou com o Espinossauro Aí sim ele acaba ficando bem pequeno né Pô, legal gente, é realmente uma criatura mediana É um grande mediano, eu diria isso tá Mas como vocês já viram gente, o grande potencial dele aqui É, pra gente vai ser farmar palha galera Tô contando com ele pra isso E também eventualmente farmar uma frutinha Até farmar uma carne, por que não né Ele é tão forte galera, que ele farma carne Farma fruta, farma madeira, farma palha É o farma tudo gente Então, recomendo vocês terem, recomendo gente Principalmente pra aquele pessoal que tá começando a jogar E já pegou um nível pra fazer a cela dele É uma criatura tipo 5 em 1 gente Palha, madeira, fibra, fruta e carne 5 em 1, então é muito bom Então vamos testar o dano dele gente É uma coisa que com certeza nos interessa Dilo, você vai ser a cobaia Vai lá ó, ele tem essa porrada aqui 64, é Ele tem a... é mais perto de mordida isso aqui Mano, acho que é né Na verdade é um soco duplo que ele dá no chão E acaba dando 100 de dano É pouco, é um pouquinho baixo gente Mas considerando que ele não pôr nada Tá bom né Cara, ele ainda farma... Ele ainda farma sementes galera E outra coisa Ah, é isso que eu ia falar galera Agora ele entrou no modo rage Vocês tão vendo essa fumacinha que tá nele galera? Ele fica com essa fumacinha que é o modo rage dele pessoal Quando ele mata algum inseto Eu gostaria muito de saber qual inseto que você matou aqui Porque você está no modo rage cara Então é isso gente O jogo aqui acabou me dando um baita spoiler Né, que eu ia falar mais pra frente Mas é o seguinte Esse cara pessoal Quando ele come qualquer tipo de inseto Ele fica no estado enfurecido Que dá mais dano pra ele E ele fica muito forte Então vocês viram que de 60 de dano Ele já partiu pra 160 Vem cá oviraptor Vou te pegar rapaz Ó, vou dar aquele socão lá no chão Uh, 240 mano Cara, ele fica com um dano equivalente A um T-rex gente É muito insano isso E eu sinceramente não sei qual inseto que ele matou aqui Mas tudo bem Mas é bem legal galera Ele fica muito doidão Olha lá em cima Matador de insetos Então este é o modo rage dele Isso aqui é temporário gente Mas tem um grande Como que eu posso dizer assim galera Tem uma grande vantagem a gente usar ele com esse modo rage Que eu diria que é o seguinte Como a Redwood as vezes é um cenário um pouco complicado de ir lá farmar E não só a Redwood, florestas em si Você pode ser surpreendido Se você domar esse cara na hora certa né Quando você está iniciando ali e tal E ele for a sua única opção de dino mais forte Para ir farmar e fazer outras coisas Mano Isso vai te proteger muito Claro Caso você enxergue algum inseto na área né Porque imagina gente Você está lá na floresta bem de boa De repente você é atacado por um Um Tiranossauro Rex Um Raptor Alpha por exemplo Um Carnotauro Alpha Se você matar um inseto e ficar nesse modo enfurecido Eu tenho certeza que as suas chances vão pelo menos dobrar de você ficar vivo tá Não vou garantir que você vai conseguir sobreviver Mas vai aumentar muito tá E uma coisa que eu percebi gente Essa parada do soco aqui ó Que ele dá no chão Ele é proporcional ao tamanho da criatura Então se a criatura é um pouco grande Como por exemplo o Trike Não faz tanto efeito assim Mas se você pega por exemplo um Dodô que é pequenininho Um Dilo que é menorzinho Ele dá um dano aumentado Quer ver ó Vamos ver se no Dilo funciona Ali a gente deu 99 de dano E aqui ó É aqui também não contou né Mas o Dodô recebe mais dano gente Por ser menor e por ser facilmente esmagado Que loucura hein Que loucura Bom o que mais que ele faz gente Na verdade ele só faz isso Mas é uma criatura legal gente Como eu falei é fácil de domar Geralmente ele não vai agredir você Se você não passar muito perto dele Tipo roçando nele Então é uma criatura bem calma E com uma trap super simples Você consegue domar ele O que vale muito a pena Eu tô aproveitando esse mega Mega não Esse mini passeio aqui gente Pra dar uma farmada com ele E eu vou aproveitar pra farmar Apenas palha galera Palha pra mim é tudo tá Ó não posso jogar fora palha O resto pode jogar tudo fora Quero só deixar a palha Ele farma muito gente Isso eu já percebi né Mas a palha pra mim vai ser o diferencial Que eu estava precisando Porque hora ou outra eu preciso de palha Pra fazer alguma estrutura Alguma coisa E não tem alguém que dome isso Com tanta efetividade assim Agora é a hora Eu posso aumentar aqui então Um peso Um pouquinho de peso Deixar aqui com uma tonelada E o resto eu vou subir em dano gente Pra gente ficar com ele bem sano tá Mesmo assim gente O dano dele é relativamente bom tá Sem Esse tapa aqui dá 65 Boa Eu vou atravessar o lago Ai caramba Tem uns sarcos sucos ali gente Ah sarcos sucos a gente dá Dá conta do recado sim Mas eu acho ele é um bom nadador Não Olha aí Vamos ver né Vou responder galera Vou deixar vocês verem ó Vocês acham que isso aí é um bom nadador Certamente que Não Eu acho que não gente Não é dos piores Mas tá longe de ser bom né Tá muito longe inclusive É verdade Atravessa um pequeno riacho Mas eu não recomendo abusarem não Esse sarco aí Vamos ver que nível que é Ai caramba Nível 15 Dá pra gente caçar galera Mas pera aí Eu vou usar uma estratégia interessante Pra pegar ele ó Já que tá sobrando né Vou colocar uma armadilha de urso Vai armadilha Abre aí pra nós véi Galera Olha a estratégia mano Que eu vou usar pra pegar ele ó Vem pra cá safado Vem Vem aqui bobão Ó Vai cair Vai cair bonito hein Vrau Vacilo Agora não adianta ficar bravo hein Tomou 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 Mais uma Nossa certinho galera Pra gente terminar de finalizar ele Sem levar um hit mano Muito bom hein Boa Ainda peguei uma primezinha O Bronto gente Hum Não sei se é uma boa ideia Atacar o Bronto Acho que a gente dá conta sim Mas vai demorar muito Pra matar ele Vou deixar essa briga pra lá hein Aliás Deixa eu ver uma coisa aqui Bronto 2 mil de vidas gente Teoricamente eu teria que dar 20 porradas nele Ou um pouco menos do que isso Se tivesse algumas formiguinhas Por aqui eu até faria Mas não né Então deixa pra lá Será que tem algumas formiguinhas Eu queria muito achar as formigas aqui gente Dá um rolezinho ali pro meio do mato E vamos procurar tá Também não acredito que essa criatura Seja tão boa quanto Como uma montaria Pessoal Afinal ele é um pouquinho Opa insetos Peraí peraí Aê galera insetos Opa É mega neura Perfeito Vamos atacar a Teresina Agora eu vou virar o bichão galera Nossa senhora Ó 250 Nossa senhora Pode vir Vem em mim mano A gente tem aqui um minuto Pra fazer o regaço gente Deu perfeito Eu vou lá atacar o Bronto velho O Bronto vai me dar um XP bem legal E é isso aí Mas como eu tava dizendo gente Não recomendo essa criatura aqui Como uma criatura De montaria Pra você ir longe E tal Olha quem tá aqui mano Carinha você raramente aparece por aqui né Galera eu acho esse bichinho Bem legal tá Só que a gente precisa ter um peixe Pra alimentar ele Esperiornis Pra isso que vai servir a nossa Icchornis gente Pra ajudar a domar esse cara tá Mas como eu tava dizendo gente É Não acho que ele é uma montaria boa Porque ele é um pouco lento Ele não é muito lento E nem rápido Mas ele é um pouco lento E ele é meio desengonçado gente Ele não é tão bom assim Né Pra essas coisas Vamos lá Agora com 10 hits Eu já mato ele Fácil fácil Cara 260 de dano gente Duplica o dano dele Aliás Aumenta por 2,5 O dano dele gente É muito bom esse buff É uma criatura boa Pra você entrar no meio do mato velho Te garanto isso tá Derrubou o brontão aqui na maior facilidade Tranquilão E é isso gente Consegui mostrar aí Principalmente o seu principal atributo Que é esse buff Insano do Megatério Mas Vamos lá gente Não é só eu que entendo Apenas do Megatério gente Dona Helena também conhece muito Vamos ver o que ela falou sobre esse cara na wiki Vamos lá O Megatério é um dos maiores mamíferos da ilha Isso é mais chocante Porque ele é essencialmente uma preguiça gigante Por causa do seu tamanho e circunferência O Megatério é incomumente resistente a ser derrubado Até ficar inconsciente Então por isso ele tem um torpor muito elevado gente Apesar de ser basicamente um herbívoro Um típico Megatério tem grande interesse em consumir os muitos insetos da ilha É particularmente adequado para remover suas partes internas Sem danificar muito a casca Maximizando a extração de quitina O normalmente lento e pacífico Megatério Se torna mais rápido e mais agressivo Na presença dessas criaturas Bom Uma coisa até então que eu esqueci de falar gente Quando ele está com aquele buff Ele também fica mais rápido tá Ele não fica mais forte só Ele é muito parecido gente Com... Não sei se vocês lembram Mas também tem aquele criolofossauro Que quando tem alguma criatura desmaiada Perto ele fica insano É muito parecido o buff dele tá Só que a diferença é que Ele é na presença de insetos E outra coisa gente Vocês viram que eu matei um pouquinho de Meganeuro? Olha o tanto de quitina que ele pega mano É muita coisa tá Então sim Eu acho que ele é o melhor farmador de quitina da ilha gente Melhor do que o Dente de Sabre Sem dúvidas Apesar né Não tô falando que o Dente de Sabre não é bom gente Mas o Dente de Sabre Tem muito mais mobilidade Esse daqui quando ele farma Ele farma muito mesmo Só que tem que ser assim Um farm específico de insetos Beleza? Quando domesticado Então o Megatério é uma criatura Incrivelmente útil para domar Desde que você não pretenda lutar com outras tribos Sua enormidade Alta resistência ao torpor E atitude voraz em relação aos insetos E aracnídeos O tornam ideal Para cultivar grandes quantidades de quitina Dos insetos da ilha Ou simplesmente para se defender deles Bom É uma virtude com certeza galera E a parada da aranha Eu nem sabia gente Eu nem lembrava Tá bem legal velho Algumas informações extras gente Olha só O Megatério é uma criatura lenta e gentil Que não ataca um jogador sem ser provocado No entanto Seu temperamento muda Para o ápice da agressão Quando eles estão perto de artrópodes Ou seja Dos insetos lá que a gente tanto citou né Eles receberão um impulso de ataque Ao encontrar qualquer inseto E atacarão qualquer herbívoro domesticado Humano ou selvagem Por alguns minutos Ah então quer dizer que ele não ataca carnívoros? Isso aqui eu já não sabia gente Entendeu? Se bem que ele atacou emergentáveis Bom Não sei Megatério selvagens são capazes de lidar E receber danos de herbívoros carnívoros E também médio Mas são ignorados por todos eles Incluindo predadores do ápice A menos que sejam atacados primeiro Galera Como eu falei A gente acabou pegando dois em um aqui Por quê? Porque eu peguei esse cara para a nossa base Para ele ser um farmador Principalmente de palha né Porque estava precisando mesmo tá Muitas coisas que a gente está construindo Tá indo palha E é ruim ficar pegando palha com outras criaturas Que não pegam tanta palha né Só que a gente ganhou também um farmador de kit Que por enquanto sinceramente eu não estou precisando muito Mas hora ou outra a gente sabe que a gente precisa né E eu nem lembrava dessa característica dele E que claro é única E é muito boa Peguei 800 palhas mano É muita coisa véi Olha o tanto de lixo que eu joguei ali meu Tô pulindo tudo né Vagabundo Enfim Tô feliz gente Esse aqui é um nível alto O nível dele tá no 141 Não é o mais alto que a gente poderia domar Mas tá bom E como é que tá o nosso doido de cura gente 58% Vai demorar Então quem sabe no próximo vídeo A gente apresenta ele pra vocês aí Beleza? Bom Pra finalizar Vamos fazer aquele farm bolado aqui gente Eu vou tentar derrubar todas as árvores E vamos ver quanto de palha que ele domou Nesse simples passeio Que não foi efetivamente um farm galera Porque eu não fiquei Indo atrás de árvore Mas só pra vocês terem uma ideia do quanto de palha que ele pode pegar Sem grande esforço né Aí vamos pegar tudo ó As frutas que eu for coletando E também fibra, madeira Eu vou jogar tudo fora Porque eu quero só ver a quantidade de palha Então sim galera Ele substitui facilmente um teresino gente Porque o teresino ele farma basicamente tudo isso que eu falei né O diferencial é que o teresino pega mais madeira do que palha Mas ele substitui gente Teresino é um pouco mais rápido eu diria né Mas sei lá O ideal é ter os dois né Ou ter esses aqui E um castor já resolve todo o problema Vai pega Vou derrubar todas as árvores Todas Ih rapaz Acabou a estamina gente Caraca É deixei uma arvorezinha ali Que é só pra não ficar vazio também Mas vamos lá ver gente O tanto de palha que ele coletou E se valeu a pena ou não A gente vai ver isso exatamente agora Pessoal aproximadamente 4 mil palhas ele pegou Então realmente é um número super considerável Então tá apoiado gente Eu aprovo Megaterra é um ótimo farmador de palha Se você aí conhece um farmador que seja melhor do que ele Que farme palha Tirando as wyverns gente Porque a gente não tem wyvern aqui Mas fala aí nos comentários que eu quero saber Beleza? Então é isso gente Não esquece de deixar um like Se vocês gostaram desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tamo junto Falou